O mapa mostra que Goiás está numa situação crítica. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar provocam neste momento 559 focos de calor, pontos de incêndios ou que podem pegar fogo a qualquer momento. Hoje o nosso gráfico demonstra isso, esse risco de fogo no nível mais elevado, que é a junção de fatores meteorológicos, a quantidade de dias sem precipitação, o que traduz numa desidratação da vegetação, tornando-a mais disponível para o fogo e aliado a isso nós temos essa condição e que é comum nesse período de estiagem que nós consideramos, de agosto até o final de outubro, o período mais crítico da Operação Cerrado Vivo. No ano passado foram registradas mais de 6.900 ocorrências. Esse ano ainda estamos em agosto e as ocorrências passam de 3.600. Esse quadro comparativo do Corpo de Bombeiros mostra na cor verde o ano passado e na cor azul 2018. Maio, junho e julho deste ano foram mais incêndios que no ano passado, mas agosto podemos ver uma redução de 19% graças às chuvas e também ao trabalho preventivo do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vem trabalhando desde o início do ano com campanhas nas escolas, com campanhas juntas com comunidades rurais, com o público em geral, trazendo essas informações de conscientização e educação ambiental. Dos 3.623 focos de incêndios, 1.222 deles foram em lotes baldios. Crime ambiental, que deveria ter sido evitado, já que nesta época de seca, o Corpo de Bombeiros proibiu o uso de fogo em qualquer tipo de vegetação e a desobediência pode acarretar multa ou até prisão. É previsto sanção penal de pena de 2 a 4 anos de prisão e multa para aqueles que usam fogo de forma criminosa. Às vezes a população não tem a consciência, mas o simples fato dela juntar, montar umas folhas no seu lote, colocar fogo e gerar essa fumaça, ela pode ser enquadrada no crime de poluição.